Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente. Quero que hoje seja o último vídeo dessa semana, porque eu tenho, gente, que terminar esse jogo aqui. Então, hoje, né, não tem escolha, não tem escapatória, eu preciso urgentemente dar conta desse jogo aqui. Aqui no tour da minha mesa, gente, eu coloquei, tá, o... deixa eu puxar minha cadeira aqui. Eu coloquei o enrolador de fios aqui, eu queria, gente, ter colocado ele aqui nesse canto, só que aqui embaixo a mesa tem um reforçado que pegou, né? E lá não tem, lá o ferro passa daqui pra lá, então lá não tem esse ferro. E aí, eu resolvi deixar ele aqui mesmo, conversei com meu marido, ele falou que é só segurar essa parte plástica, ó, porque não tem, assim, as duas partes, né, a de baixo, quanto essa aqui vermelha, elas são lisas. Por isso que ele fica fazendo isso daqui, ó. E ele falou que não adianta realmente mesmo ficar apertando, porque senão a gente vai espanar aqui, né, essa pecinha aqui, ó, a rosquinha que vai lá dentro e puxa esse ferrinho aqui. Então, eu deixei ele aqui só pra gente ver depois, eu queria ter deixado ele ali, porque ali ele não ia me atrapalhar em nada, mas vamos ver. Por enquanto, eu deixei ele aqui, porque vocês viram ali, né, me deu uma lombriguinha e eu enrolei esse aqui de novo, esse aqui de novo, esse aqui de novo e enrolei esse amarelo aqui, ó. Aí, deixei eles aqui, mas eu já vou tirar eles daqui, mas eu tava tão empolgada, gente, que eu precisava, né, usar aqui um pouquinho. As considerações são essas, tá, gente? Eu não tive dificuldade pra enrolar, porque tudo na vida da gente é prática, né, até mesmo no crochê, a gente nunca nasceu ali sabendo fazer o crochê, né? Então, o que que aconteceu? Eu coloquei o barbantinho aqui, tem que puxar reto, porque no caso ontem, não sei se vocês repararam, mas teve um momento que o fio tava vindo daqui, então, essa pecinha vai ficar puxando pra cá, o fio tem que ficar vindo reto de lá. E aí, a gente segurando um pouquinho o fio, ó, fica bem apertadinho assim, eu gostei mais desse jeitinho, mais, que o novelo fica mais apertadinho, né? E outra coisa também, que quando eu rodava, gente, eu ia deixando ele solto aqui, então, agora eu tô rodando, empurrando isso aqui pra lá, pra que ele não fique solto, agora tá solto, porque não tem nada, né, ó, e eu nem apertei mais ele. Ai, deixa eu soltar mais um pouquinho, porque o meu marido falou que é pra deixar solto isso aqui, que senão vai forçar muito, né? Então, assim, eu fui apertando pra lá, ele não mexeu tanto, e aqui, ó, ele é bem seguro, aqui embaixo, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, ele tem esse ferro aqui, ó, esse ferro aqui, só que no caso, o problema tá na parte de cima mesmo, que é realmente aqui muito lisa, tá? Então, vou deixar ele aqui tombadinho, pra gente ver se ele, na hora que ele trouxer a fita, se vai dar certo, né? Aqui, gente, eu tenho o meu jogo pra eu finalizar, né, já tenho aqui as cores separadas, é... Aqui, ó, eu já descontei o peso, porque eu sempre misturo os cones e esqueço de pesar, né? Então, eu já guardei as outras duas cores, né, que é essa aqui, e o azul bebê, então, ficou só essas duas cores pra eu utilizar. Eu quero, gente, de imediato, passar o azul claro em todas as peças, mas depois que eu passar o azul claro, eu vou finalizar a tampa do vaso com redinha e tudo. Porque essa parte aqui do jogo é muito tranquila, então, eu finalizando ela, né, eu fico aí bem sossegada, não tenho que ficar me preocupando, porque essa aqui é muito rápida. E essa daqui, por conta da redinha, requer ali um pouquinho mais de detalhe, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer mais as lembrancinhas aqui. Eu tenho, acho que... Eu até contei aqui pra vocês no vídeo de ontem, mas acho que eu devo ter aqui umas... Parece que é 12 ou 13 que eu falei, né, ó. E ali tem mais um tanto, no total aqui tem 30 e poucas lembrancinhas, tá, gente? Essa cor aqui é o Lavanda da Milana, é uma cor muito linda, né? O outro jogo ainda tá ali, porque eu combinei com ela que ia entregar no sábado, né? E aí, assim, então, estamos aqui começando mais um dia com o crochê. Quero mandar um beijo pra Rosângela. Rosângela falou que está amando os vídeos. Um beijo pra você, Rosângela. E ela comentou, né, que ela gosta muito da parte ali, né, onde eu mostro as minhas orquídeas. Ontem eu mostrei um vídeo bem rapidinho, né, tinha aberto duas... Ontem não, antes de ontem já. Tinha aberto duas orquídeas, mas essa semana tá meio difícil de eu ficar prestando atenção ali, gente, por conta da correria. Mas semana que vem sempre eu vou estar trazendo pra vocês elas ali, qual que tá abrindo, né? Porque eu acho tão lindo, gente. Eu gosto de ver uma coisa que relaxa, gente, né? E gosto também de estar mostrando pra vocês uma coisa ali diferente aqui da minha casa, né? Do meu crochê, da rotina e tudo. É ali, né, as minhas plantinhas. Aliás, gente, depois, né, que acabar essa correria eu vou voltar novamente, né, aquele planejamento mais relax aqui do canal. Onde, né, vai ter um dia só pra gravar aula, vai ter um dia pra mexer com as plantinhas. Nem que seja só uma manhã pra mexer com as plantas, né? Pra deixar elas aí mais bonitinhas. Porque aqui tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Só mexer aquela vez. Não fiz mais os projetos que eu queria. Não plantei aquelas outras orquídeas maiores, né? Então, assim, tem muita coisa pra ser feita aqui ainda. E eu quero aproveitar, né? Depois que passar essa correria pra me programar aí nos dias. Pra viver aí um pouquinho mais calma aqui a rotina, né? Mas não esquecendo o compromisso que é o meu trabalho com o crochê. Ó, o sol subiu aqui agora. Ficou um pouquinho escuro aí pra vocês, né? Mas, gente, bora lá trabalhar, né? Vou aqui. Já levo meus barbantinhos lá pra sala. Pra mim, assistir lá tá muito quente. Aqui no quarto é muito quente. E aí, eu ficando lá, né? Eu consigo ver as amigas aí. E não passa tanto calor como está passando por aqui, né? Então, bora lá. E daqui a pouco eu volto, né? Se Deus quiser, adiantado aí a minha produção com vocês, tá? Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Finalizei o jogo, gente. Finalizei o outro, né? Essa semana. E agora, eu tô fazendo um vlogão, né? De final de semana. Então, agora eu vou tá aqui arrematando aqui as peças, né? Pra poder gravar, gente. Esse vlog. Nossa, como que essa semana demorou passar, gente do céu. Ontem eu gravei com vocês, né? Depois, eu não consegui, gente, fazer mais nem um takezinho com vocês. De manhã, eu fui levar a mãe pra tirar sangue, né? Graças a Deus, ela tá bem melhor hoje. Ela conseguiu comer um pouquinho, né? Comer não. Na verdade, ela tava tomando só leite com café. Que disse que era a única coisa que ela tomava. Que ela sentia um pouquinho do gosto. E que não ficava, assim, amarga, sabe? A boca dela. E aí, ela... Conseguiu, né? Comer. Daí, agora, tarde, eu fui lá levar um cimento, né? Que eu tinha dado pro pai. Que ele vai fazer um portãozinho lá. Que o portão nosso de madeira, ele tá caindo, né? E aí... Falei que o portão do pai tá caindo. Eu olhei e vocês estavam todos tortos. Mas o portãozinho do pai lá, gente, ele tá caindo, sabe? E aí, ele... Nós já tínhamos ganhado um portão pra ele colocar lá na casa. Só que... Faltava o dinheirinho pra comprar o trilho, né? Daí, deu certo. Hoje, o rapaz ia lá colocar. E aí, tinha sobrado um cimento aqui de casa. Da vez que a gente foi fazer a calçada. E aí, eu falei... Não, pai, cimento tem. Se for só um, tem lá em casa. Aí, eu desci lá, né? Pra levar. E aí, por fim, a minha irmã tinha que guardar o carro dela. Pra... Depois eu vou dobrar direitinho, tá, gente? Só vou colocar aqui, porque eu tô dando um jeitinho de arrematar logo isso aqui. Pra mim gravar meu vlogão. Vai ter um vlogão, gente, lá no meu canal de vlog. Eu vou fazer a produção da semana lá. Eu não ia mais fazer produção lá. Porque pra mim, sabe? Tava ficando meio complicado. Mas agora que eu resolvi trabalhar desse jeito, assim, mais, né? Focado, assim, na... Nas produções mesmo. Eu resolvi que eu vou começar a fazer lá também. Então, eu vou arrematar aqui. Conversar um pouquinho com vocês. Depois eu vou... E tá as peças bem certinho pra gravar o vlog. Então, gente. Aí, eu desci lá pra levar o cimento. A minha irmã não tava boa hoje. Ela... Como vocês sabem, ela teve AVC, né? E ela sente muitas coisas das sequelas, né? E aí, ela foi consultar. E aí, como ela tinha que guardar o carro dela. Pra eles poderem fazer a partezinha lá de cimento. Aí, eu desci. Ela... Ela falou pra ela se ela ia guardar o carro. Ela falou que ia. Daí, eu tive que esperar, né? Ela subir. Pra poder... Guardar, né? O carro dela. E levar ela de volta ali na saúde. Aqui é tudo pertinho, sabe, gente? Tudo, assim... Né? É uma cidade bem pequenininha. Aí, eu desci. Levei ela. Mas nisso, gente. Já foi uma hora. Então, assim... Pra... Uma saidinha que a gente dá. Pra fazer uma coisinha simples. Parece que vai virando um monte de coisa. E aí, acabei me atrasando aqui. Mas, é... Graças a Deus, deu tempo. Hoje, eu vou conseguir finalizar essas peças, né? Eu quero deixar arrumadinho. E amanhã, eu só entregar aqui essas peças. Quero ver se até os vídeos eu consigo gravar hoje. Porque amanhã, meu esposo vai estar em casa. E eu não tenho aula, né, gente? Eu fico tão triste. Quando eu não consigo gravar aula na semana. Quem sabe dá, né? Parece que amanhã, meu esposo vai trabalhar na parte da manhã. Às vezes, eu consigo começar uma aula, né? E terminar na segunda. Porque tem a parte da peça que a gente vai fazendo ali. E vai crescendo, né? Então, às vezes, eu consigo adiantar um pedacinho de aula. E termino na segunda. E a aula vem na terça. Só se acontecer alguma coisa, sim. Mas, senão, eu não vou conseguir estar terminando de gravar essa aula amanhã. E aí, essa semana também, foi tão corrido. Sabe quando a gente pega e dá uma arrumadinha na casa rápido? Então, minha casa está precisando de um talento, como se diz. Então, não dá pra ficar assim, fazendo as coisas, né? Mais ou menos. Não, amanhã eu vou ter que dar uma catada aqui nas coisas. Aqui, eu não consegui terminar, tá? Mas falta bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E aí, eu vou fazer um videozinho separado pra vocês. Até porque eu acho que não vai ter vídeo, né? Na segunda. No domingo, né? No caso, eu sempre estava gravando a produção da semana pra vocês e soltando no domingo. Só que, como os vídeos vai ficar tudo muito perto, aí eu resolvi que eu não ia estar fazendo a produção, tá? Eu resolvi que ia estar deixando, assim, separado, né? Os vídeos essa semana. Ainda mais que está corrido. E eu estou tão cansada, sabe? Foram poucas, assim, peças que eu fiz essa semana. Mas, sabe assim, quando a gente cansa muito mesmo? Então, eu vou estar aproveitando amanhã, mexendo com as coisinhas aqui na minha casa, adiantando umas coisinhas. Aí, eu mostro pra vocês, junto com umas florzinhas ali finalizadas na segunda-feira. Que eu creio que vai dar tempo, né? De soltar pra vocês, tá? Já está um pouquinho escuro aqui. A mesa fica mais escura, realmente, né? Por conta da cor aqui e porque já está escurecendo. E aí, eu pensei, nossa, não vou conseguir finalizar o vídeo ali com as meninas. E aí, eu vim aqui, né? Já tirei fotinha no banheiro. Vou deixar pra vocês no final do vídeo, tá? E o papel. Estava pesando, né? Essas cores aqui. Pra eu deixar bem certinha, anotadinha. E eu não sei onde foi que eu enfiei o papel, gente. Eu já procurei. Já revirei. Ó, os pedreiros conversando. Parece que estão brigando, né? Já revirei aqui. Eu não consigo. Ah, achei. Ah, mas esse aqui é o que não está escrito. Deixa eu ver se esse aqui... Ah, achei aqui, ó. Estava debaixo do computador. Porque eu fechei a tampa e ele fechou. Deixa eu pesar. Aí, eu já sei certinho pra falar pra vocês. Porque aqui não vai ter o vlog detalhado. E lá no canal de vlog, esse mês... Esse mês, não. Essa semana. Vai sair a produção toda junto. Então, não vai ter resenha detalhada de cada jogo. Eu vou falar quanto que pesou o jogo. E quanto que eu gastei de cada material. Vai ser um vlog, assim, mais resumido, sabe? Então, não vai ter, assim, muitos detalhes. E eu queria fazer certinho pra ver quanto que eu ia gastar. Porque vocês sabem, eu tenho mais jogo desse aqui pra estar fazendo, né? Quatrocentos e sessenta e três gramas. Então, como eu tenho, né? Mais jogo desse aqui pra estar fazendo. Eu não... Eu quero saber certinho. Vocês vão ver vários jogos desse, gente. Eu tenho mais dois desse. E mais dois vermelho. Uma é vende, vende. Eu acho que é. Uma é vende, vende. E três desse aqui, Carol. Um do Carol no vermelho e dois azul. Então, como eu vou usar muito a mesma cor. Eu quero, de todo jeito, fazer essa resenha aqui de peso. Ainda bem que eu achei o papelzinho. Pra eu saber quanto que eu preciso pedir de material. Porque eu achava que até dava, mas não dá, né, gente? Só pra minha cabeça. Que aquele cone dá pra fazer cinco jogos, né? O azul royal gasta bastante. Mas as outras cores vai dar certinho, né? Pra tá fazendo. Eu vou apertar a pausa aqui. Vou fazer a continha. E já volto a falar pra vocês quanto que eu gastei aqui de cada material. Ó. Eu vou colocar as duas pecinhas aqui. Pra falar pra vocês quanto foi que eu gastei. Se vocês quiserem, né? Tá aí salvando. Pra vocês fazerem a mesma troca de cor. Pra vocês terem uma referência. Porque ponto, sabe como que é, né? Ponto é muito individual. E até mesmo o tex do barbante. Ele vai mudando ali, né? Então, assim. Não tem como ficar idêntico, né? Ao que se propõe aí, né? Vou colocar aqui o outro aberto. Só pra vocês verem a ordem das cores, tá? Então, vamos lá. Vocês viram que até minha avó está cansada. Tô cansada aí, ó. O barbantinho aqui. E achei que tava tudo certinho. Passei a mão. Já senti um barbantinho aqui. Depois eu vou dar mais uma olhadinha. Que eu fiz aqui. É... Arrematando junto com vocês. Lu, o celular na frente. Às vezes fica, né? Aí diferente. Eu não consigo observar direito, né? Tirei o celular. Me incomoda. Ele fica parado assim. Sabe? Parece que perde toda a cor ali do trabalho. Fica estranho. Agora deixa eu puxar a cadeira aqui, né? Que eu vim pra trás. E a cadeira tá me atrapalhando. Então, vamos lá. Ó. Se você for fazer esse jogo, né? Dois corações iguais. E a tampinha do vaso. É... Eu vou falar pra você quanto de material que você vai gastar. Tá bom? Eu não pesei as peças separadas. Então, eu vou falar o peso que eu gastei no total. Depois eu vou deixar uma fotinha. Vai dar pra vocês verem quanto que eu gastei, né? Quantas carreiras, aliás, eu fiz de cada cor. Lembrando que os dois corações são iguais. E aqui, ó. Eu fiz três do cru. Três do azul bebê. Três do azul claro. Depois, de novo, aqui, ó. Foram quatro, né? Do azul royal. E depois vem aqui, né? A carreirinha do biquinho, que é só duas carreirinhas, tá? Então, aqui no total, tá, pessoal? Pra fazer as três peças, ok? Eu gastei 145 gramas do barbante cru. O azul bebê, que foi a segunda cor, ali, 116 gramas. O azul claro, 242 gramas. E o royal, 372 gramas, né? Então, vamos ver quanto que dá aqui essa... Ó, esse tanto aqui não dá pra fazer mais um jogo. Por quê? Porque ainda tem o cone. Esses cones aqui são bem grosso, né? Então, provavelmente, não dá pra fazer. Outro, eu tenho uma sobrinha, ó, de nada lá. Bem pequenininha, não dá pra arriscar, né? Não dá pra arriscar. Então, vamos ver aí, né? E o outro, tem ali a fotinha, mas eu não fiz resenha, assim, de nada com ele, tá? Vou deixar a fotinha pra vocês aí no final do vídeo. Não tô, assim, tão entusiasmada como eu gostaria de estar pra fazer esse vídeo pra vocês. Vocês veem aí, né? Minha voz tá até estranha, porque eu tô muito cansada, gente. Tô muito cansada. A semana foi, assim, uma semana exausta, sabe? Quando a semana rende, depois a semana não rende. Daí tem problema de saúde. A gente fica tudo, né, preocupado. Então, eu tô desse jeito hoje. Então, eu espero que vocês me entendam, me compreendam aí, né? O vídeo vai pra vocês aí no sabadão. Eu espero que vocês aproveitem o final de semana. Que tenham aí, né, uma semana abençoada junto com a sua família, tá bom? Que você saiba aproveitar os momentos bons aí, né, que Deus oferece aí pra você e a sua família. Problemas todos nós temos, mas é juntos, né, que nós vamos superar aí as dificuldades, certo? Vou finalizar o vídeo com vocês, pessoal, porque, né, não tem mais muito o que mostrar aqui. Porque eu deixei já a fotinha prontinha pra mostrar pra vocês aí no finalzinho do vídeo, tá? Então, um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.